E esse aparelhado, esse conversão que nós botemos aí, ele melhorou 100% o gasto do óleo, a eficiência do óleo, né? Porque antes ela tava sempre assim, ela ficava muito turbulenta, entendeu? Então depois que nós botemos essa aparelhagem aí, ela ficou sireninha, aí foi que eu disse ela, eu modifiquei o ar dela e o óleo, né? Tem mais ar e menos óleo. Menos pressão. Menos pressão nela. Tá, né? Pra ela trabalhar assim como ela tá agora. Só vê que ela tá bem sireninha agora. Bem sireninha. Senhor Arthur, eu queria que o senhor falasse pra nós, sobre... O senhor passou a usar o conversor também, o pessoal. Na sua saúde. Passei, não, a minha saúde assim ó, depois que eu passei a usar esse aparelho aí de vocês aí, né? A minha GV de 180 foi pra 95 e estabilizou. Eu não tomo mais remédio, eu não tomo mais nada, né? Eu me sinto assim ó, bem leve. Então melhorou o ambiente de trabalho. Melhorou o ambiente de trabalho também. Porque era assim, pareceu muito pesado, muito... É energia, carga elétrica. Muita energia, né? Ficava muita, muita energia na sala, né? Como o senhor disse, tem muita energia. É motores, é bombas, tudo, né? Então fica muita, muita energia. E aí depois eu comecei a usar esse aqui também na... Aqui no celular. Ficou assim ó, tô tranquilo. Bem... Eu ainda falei pro... Do Vieira, o disco Vieira. Não, a minha diabetes baixou pra 95. Semana passada eu tive no centro ali na novela. E aí tirei ali, né? Até o cartilão, a pressão 12 por 8. Estava sempre lá. Melhorou o sol, a disposição, etc. Só tem mais e mais disposição pra trabalhar. Então se sente assim mais leve. A gente com mais vontade. Porque sempre assim o senhor levantava, né? E meio... Meio chocava, né? E aí o cara vem, claro, tem que trabalhar, né? Mas a... É a dor de cabeça, né? É a dor no corpo, tudo. Graças a Deus. Falei pro Jorge. Jorge, vai que... Use isso aí, que não tem problema. E aqui nós temos aqui na gaveta aí... Uma... Uma trouxinha aqui, o senhor deixou aí pra mim, né? Tá aqui. Então tá... É, e agora... Pra sair de agora, você não tem energia ecológica, vai mudar todo o ambiente geral no hospital. É... Tudo... Tá bom. Então é isso aí que a gente...